Música 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 Tu joga pra trás, tu costa em costa DJ do baile que se sarra a piroga DJ do baile que se sarra a piroga Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu joga pra trás, costa em costa Se liga na minha visão, que eu vou te dar o papo Se liga na minha visão, que eu vou te dar o papo O Bonde tá passando, escondaria começou Mulher, já alcança a vida, hoje é o trofa que é caô Se me acabar lançando, vai ganhar sua piropada Aê, aê, é o fim de curto aqui Aê, aê, é o fim de curto aqui, é o fim de curto aqui Aê, aê, 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 é o fim de curto aqui Aê, 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 é o fim de curto aqui Aê, 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 é o fim de curto aqui Aê, 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 é o fim de curto aqui Aê, 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 é o fim de curto aqui Aê, 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 é o fim de curto aqui Aê, 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 é o fim de curto aqui Aê, 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 aê Aê, aê!